Coincidentemente, ao longo da minha vida, eu morei em três cidades bastante secas. Brasília, no Brasil, Boston, nos Estados Unidos e Santiago, no Chile. Em todas essas cidades, a umidade, em algumas épocas do ano, cai bem abaixo de 50%. Em Brasília, eu já peguei umidade de 10%, 12%, sendo que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a umidade ideal fica entre 50% e 80%. Quando a umidade está muito baixa, nossa produtividade cai. Nós podemos ficar com mais dores de cabeça, com mais cansaço. Pele, olhos, nariz, garganta também ficam mais ressecados. Nessas épocas do ano, aumentar o consumo de líquidos é muito importante. E esse consumo pode ser aumentado com água, água de coco, suco ou chás. Mesmo que você não more em uma região tão seca como eu, beber a água, se hidratar, é super importante para a sua produtividade. E lembre, você desidratado, todas as células do seu corpo desidratam. As células do cérebro desidratam, as células do coração desidratam, as células dos rins desidratam. E é por isso que outros problemas aparecem, como depressão, como ansiedade, como redução do desejo sexual, infecções urinárias. A adequada hidratação é condição indispensável para o bom desempenho e também para o aprendizado. Outras bebidas, como álcool e café, não são adequadas para a hidratação. Já que, como cafeína e álcool precisaram ser eliminados pela urina, na verdade, eles levam embora a água. Homens não devem ultrapassar o consumo de 14 doses de álcool por semana, divididas aí durante a semana, não é tudo de uma vez, e mulheres 7 doses de álcool por semana. De preferência, mulheres devem consumir abaixo de 5 doses, especialmente após os 55 anos, para não aumentar o risco cardiovascular. E temos que lembrar também que o consumo excessivo de álcool aumenta o risco de câncer de mama para as mulheres e de câncer de próstata para os homens. E muita gente fala assim, mas Andréia, existem pesquisas, o vinho tinto é rico em flavonoides, dilata os vasos, diminui o risco cardíaco. Realmente, o vinho tinto faz isso em determinada proporção. Mas existem muitos alimentos que são ricos em flavonoides, não possuem álcool, então não vão atrapalhar a sua produtividade. Por exemplo, uma maçã e meia contém a mesma quantidade de flavonoides de uma taça de vinho tinto. 4 quadradinhos de chocolate em 70% de cacau vai ter a mesma quantidade de flavonoides também do que uma taça de vinho tinto. 300 ml de chás geralmente fornecem também a mesma quantidade de flavonoides. Além de uma série de frutas e verduras que também são ricas em flavonoides. Então, para melhorar a produtividade, é importante. Você está praticando atividade física, você está muito bem hidratado e você dormir bem. E lembre que o álcool prejudica a qualidade do sono. Tem gente que pensa que é ao contrário e fala que quando bebe, nossa, capota rapidinho. Mas na verdade, apesar da pessoa dormir mais rápido, a qualidade do sono durante a noite é muito pior. O sono é mais interrompido, ele é mais leve. Quer melhor produtividade, consuma mais frutas, consuma mais verduras, tome mais chás, faça uma atividade física moderada e durma bem. Consuma menos álcool, menos bebidas com cafeína e mais alimentos com flavonoides.